No início da tarde desta segunda-feira, uma caminhonete e uma van colidiram no cruzamento das avenidas Imigrantes e Brasil no centro da cidade. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. As imagens mostram que a van seguia pela Avenida dos Imigrantes e quando contornava a rotatória, foi atingida pela caminhonete, que trafegava pela Avenida Brasil e não respeitou a preferencial. Com o impacto, a caminhonete saiu desgovernada e parou em cima da rotatória. A guarda municipal esteve no local e constatou que o motorista da van não possui carteira de habilitação e estava a serviço de uma empresa. Apesar do susto, ninguém se feriu. Apesar do susto, ninguém se feriu.